Seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai ver sobre os segredos do barzinho. Aí o repertório pra barzinho tem que ser diferenciado. E eu vou mostrar pra você agora por que os segredos do barzinho, tá? Então fica comigo nessa aula aqui, que vai ser bom demais. Galera, é o seguinte, cara. O barzinho tem que ser um jogo sobre pessoas. Você tem que... O profissional do voz e violão tem que analisar os gostos das pessoas. Tudo que a gente viu aqui nesse módulo a respeito de repertório é baseado nesse conceito também. Por quê? Quando você for tocar num barzinho, num lugar que ali tem vários gostos, o repertório pra barzinho é um pouco diferente de repertório pra casamento, repertório mais social, um negócio mais tranquilo. O barzinho não. O barzinho, ele se toca tudo no barzinho, todos os gostos. Então vai ter lugar que vai gostar de pop rock, vai ter lugar que vai gostar de MPB, vai ter lugar que vai gostar de pagode, de samba, vai ter lugar que vai gostar de forró, de piseiro, vai ter lugar que vai gostar de músicas de carnaval, axé, frevo, cabocânio, enfim. Várias possibilidades que você vai encontrar ali diante do barzinho. Então é de suma importância, é importantíssimo o profissional do voz e violão, ele saber de tudo um pouco. Ah, tem aquelas pessoas que têm ego em dizer, ah, eu não toco tal tipo de música, eu não tenho afinidade com tal estilo de música. Cara, o meu conselho é que você não é preciso gostar. Mas se você é um profissional do violão, se você quer monetizar com isso, se você quer ganhar dinheiro com isso, é importante que você, profissional do voz e violão, esteja atenado a todos os estilos musicais tocados no Brasil. Reggae, funk, cara, tudo, tudo. Ah, Rodrigo, é muita música para decorar, é muita música para saber. Claro que é muita música, mas existe, eu denomino isso como mapa mental musical. Se eu pensar, por exemplo, em MPB, eu vou ter um leque de possibilidades de repertório na minha mente para eu tocar. A meta que eu coloquei para mim foi, de cada artista brasileiro, eu tenho que saber uma música. Claro que isso é uma experiência, é com o tempo que você vai adquirindo mais. Eu deixei aqui embaixo um e-book com 101 músicas mais tocadas do Brasil, entre MPB, pop e rock, MPB Nordeste, Zé Amálio, Alceu Valença, Geraldo Azevedo. Deixei o que mais? Samba e pagode, as músicas mais tocadas do samba e do pagode. Deixei sertanejo, está tudo aqui nesse e-book, tudo montadozinho, com dicas lá dentro do e-book também. Além do que eu estou falando para você aqui também, lá no e-book vai estar dicas para você sobre aplicativos que você pode usar, enfim. Então é importantíssimo que você aprenda de tudo um pouco. Aprenda de tudo um pouco, porque no barzinho a galera vai pedir muita música. Vai ter uma galera mais antiga, vai pedir um sertanejo mais antigo, vai pedir um rock nacional mais antigo, um Renato Russo, um negócio... Enfim, tem a galera jovem também que vai pedir o quê? Muito pagode, piseiro, o que está acontecendo agora, em 2022, na gravação dessa aula, está rolando muito piseiro. Então, cara, é importante que você, profissional, esteja treinado a tudo e pegue de tudo um pouco para que você possa agradar o seu público. Isso vai sair muito mais contrato, isso você vai ser reconhecido na sua região, você vai dominar a sua região. São coisas que eu vivencio, que eu presencio, que eu vivo ali constantemente, tá? No voz e violão, no final de semana, e presencio isso. As pessoas me pedem música, tanto pessoas jovens como pessoas mais antigas, e o profissional do voz e violão, pelo agradar, para ele ganhar dinheiro, ele faturar mais de 3 mil reais por mês, tem que fazer isso aqui. E o segredo do barzinho é escutar pessoas, é escutar as pessoas, os gostos das pessoas, e antes mesmo que as pessoas peçam alguma música, você está atenado a isso. As músicas são mais pedidas, tudo que está envolvendo aqui nesse módulo. Então, garanto para você que esse conteúdo que eu estou passando para você aqui é muito importante para que você aí realmente tenha êxito no voz e violão. No mais, essa foi mais uma aula, os segredos do barzinho. Os segredos do barzinho.